Fala pessoal estou de volta aqui gente chegando mais uma vez trazendo mais uma planta olha só que legal lembrando gente é um prazer ter você aí assistindo os meus vídeos no canal um abraço forte para você que está inscrito no canal você que não se inscreveu ainda se inscreva lembrando muito bem e na descrição de dos vídeos tem o meu e-mail de contato e caso você queira transformar a sua planta é essa planta que você tem na sua casa que você está aí em fase de construção já quer ver sua casa pronta é muito simples me manda um e-mail você fica sabendo a forma de como eu trabalho para transformar essa planta sua em 3d essa aqui no caso é a casa do andres selmo o andres selmo tem um terreno de 10 metros de frente por 25 de fundo e me enviou um rascunho é isso aí ele me enviou rascunho via e-mail e pediu para que eu possa transformar em 3d para ele que ele queria ver como ficaria a casa dele então está aqui a planta essa planta é o modelo que ele me mandou alguns detalhes aqui eu que acrescentei vamos lá o andré uma casa de laje com uma pequena piscina no fundo que ele ele pediu aí que se desce para colocar bom coloquei aqui andré no finalzinho deixa eu virar aqui vamos trazer o primeiro a parte interna da casa essa aqui olha que bacana super lindo a casa com três quartos uma cozinha ampla é banheiro social uma sala legal na frente uma garagem como você vê aqui ó sei que no caso é a garagem a porta lateral aqui ó uma porta grande onde você pode colocar uma porta de correr de vidro de correr sala e aqui nós temos os dois quartos aqui na lateral os dois quartos de aproximadamente 3 por 3 depende muito do terreno eu vou dele um projeto zinho bacana que você pode dar uma analisada você que tá aí que tem um terreno de 10 metros largura por 25 30 de fundo e gostou do do modelo olha olha que lindo posicionar assim certinho evitar de tá virando muito porque é difícil a pessoa analisar então vou botar aqui olha só aqui no caso lembrando que esse essa planta esse modelo de planta foi o próprio andré andré que fez enviou para mim olha só essa planta ela tem um corredor de um metro nessa posição aqui bem na lateral da cozinha aonde abastece a báscula da cozinha e a báscula do banheiro é um modelo a criação de planta dele tá aqui aqui nós temos o banheiro social a sala e esse corredor que ele entra aqui tem acesso à cozinha aqui que ele segue para o quarto aqui no fundo que é o quarto de casal dois quartos menores aqui nessa posição como você viu com janela para lateral ali ali tem um corredor de um metro 1.5 aqui dando os descontos da parede tudinho dentro desse terreno de 10 metros de largura ficam os tamanhos legais das repartições e por dentro no fundo aqui eu fiz essa repartição menor você botou uma comprida aqui de fora a fora então o que que eu fiz aqui eu dividi eu deixei esse espaço claro que é opcional né esse espaço menor aqui para você fazer uma pequena piscina caso você queira se você não quiser se tira fora né caso for muito pequeno espaço porque 25 metros o que sobrou deixando aqui na frente eu também não sei aí na sua cidade o recuo então eu deixei aqui na frente um metro metro e meio de sobra a garagem com aproximadamente seus cinco metros é aqui no fundo entre o muro do fundo e aparelho sua casa eu creio que tá sobrando uns cinco metros então eu deixei esse espaço dividido no meio aqui nós temos a lavanderia e um espaço para você fazer um churrasquinho aqui coisa bem pequena mas tem beleza porque a casa ela quase toma conta do terreno todo porque foi preciso deixar esse corredor aqui nesse canto é e mais um corredor na lateral como você vê aqui ó de um metro e meio com mais essas paredes né muita parede desconto as paredes tudo então cai muito a largura do terreno mas ficou legal o modelo que você me enviou a planta muito bem feitinha mesmo bacana mesmo tá aí à disposição de alguém que quer se inspirar no modelo é só dar a pausa no vídeo nessa posição olha e copiar o modelo certinho caso você queira também você que tem em casa e quer transformar o seu modelo de planta né que você tem aí é só me enviar um rascunho a caneta mesmo jeito você quer que eu transforme ela em 3d deixou ela desse jeito aqui olha pode ser casa terra casa baixa pode ser sobrado edícula o que você quiser então esse aqui no caso olha só que bacana ficou essa frente da casa aqui nós temos o portão lateral eu botei aqui um portãozinho para ficar fechadinho aqui legal para ninguém ter visão daquela parte lá do fundo botei essas textura ficou um charme a casa do anderson para um terreno de 10 metros de de frente assim ó por 25 de fundo olha que linda que ficou essa laje é uma laje que eu coloquei opcional né com essa textura lateral nessas bordas lateral agora eu não sei se você vai realmente tapar de laje e se você vai tapar de laje você com certeza vai fazer um telhado embutido ali por dentro para proteger a laje que é o certo ou fazer um terraço espaço em cima para aproveitar a o espaço aí que é gigante em cima da laje olha que charme que ficou ali ó legal ficou bacana a casa do andré selmon que me enviou e-mail aí pedindo e tem mais né agradecendo também o andré selmon que está escrito no canal e que fez aí a colaboração para adquirir um modelo assim 3d valeu andré selmon deixa eu virar mais uma vez aqui mostrar a casa por dentro que é o que interessa a divisão falando aqui da cozinha que eu não falei da cozinha olha só isso faltou isso aqui a cozinha ficou uma cozinha bacana de aproximadamente os seus 3 metros de largura assim ó quase eu creio que 5 metros assim de fundo cozinha super legal logo de frente ali para a área de churrasco e lavanderia aqui é tudo ligado aliás lavanderia quase não pega muita coisa basta uma maquinazinha de lavar em um tanque aqui no canto e o resto a metade que é no caso seria 5 metros né 5 para a lavanderia e 5 para esse espaço de piscina então daria 5 x 5 25 metros quadrado para você comportar uma piscina ali desde que o espaço é um espaço que pegue bastante sol porque se não for se não for pegar bastante sol eu sugeri a você a colocar essa piscina na frente arrumar um espaço assim na frente da casa e colocar ela aqui na frente porque tem muitas pessoas que preferem a piscina na frente eu jogaria a casa mais para o fundo e faria ela aqui na posição aqui na frente mas isso é opcional ok nós temos o corredor esse corredor ele tem aproximadamente seus 90 cm aonde você tem 90 para seguir para a cozinha e 90 para seguir para os quartos esse quarto casal no caso ele tem aproximadamente 3 metros e meio por 4 e meio de fundo eu creio que é isso isso vai ser de acordo com as medidas também esses quartinhos ficaram de um tamanho idêntico um ou outros dois do mesmo tamanho e aproximadamente 3 por 3 de acordo com as medidas pode até passar um pouquinho dando 3 e 20 3 e meio por aí linda ficou um charme a cor eu botei uma cor clarinha por dentro e esse tom de branquinho por fora com essas janelas no estilo madeirado ali que deu um toque legal na casa o muro eu deixei cinza mesmo que o muro é um muro no lateral de vizinho mesmo você pode deixar ele com cinza um cinza escuro como você pode conferir beleza eu não coloquei um portão aqui para poder apresentar ali a entrada da casa olha que bacana vou trazer bem de perto aqui esses troços branquinhos aqui são as luminárias aqui não aqui a laje aqui olha que linda ficou super bacana a casa do André Selmon beleza eu vou ficando por aqui lembrando pessoal olha só inscreva-se no canal você que está assistindo o vídeo você que ainda não se inscreveu no canal se inscreva e fique fazendo parte do canal Caminho Certo tem um modelo de uma planta aí quer ver ela em 3D é muito simples tem meu e-mail na descrição do vídeo tem tudo certinho lá para você me enviar um e-mail e ficar sabendo como é o meu trabalho para transformar a sua planta em 3D valeu um abraço forte e eu volto em um outro vídeo tchau tchau tchau